Fala, beleza? Bem-vindos a aula dois de macros, lembrando, não são tutoriais, são aulas mesmo, quero ensinar os conceitos básicos a vocês e hoje eu vou ensinar os dois novos conceitos ou pelo menos um conceito e uma ferramenta nova que é o conceito de variável que você sempre vai usar em programação eh de macro no Axis é importante demais que você entenda o que a gente vai fazer nessa aula de hoje e também vamos aprender a usar e rever a mensagem box agora com mais detalhes que a gente viu na aula passada. Então, tem bastante coisa pra gente fazer em código. Então, não desgruda aí. Vamos começar. Certo, lembra que na aula passada eu mexi no evento de clique no botão? Além do clique do botão, eu posso criar outros eventos como por exemplo, um evento na abertura do formulário e hoje nós vamos criar um evento onde o usuário vai abrir o formulário e ele vai ser saudado pelo nome pelo formulário. Então, pra isso, nós vamos usar uma variável, o evento de carregamento do formulário, a e a mensagem box. Me acompanhe. No formulário que você está usando pra fazer essas aulas, vá de novo em modo design em formulário de design, você procura o campo ferramentas e clique em exibir código. Ao clicar em exibir código, ele vai pra nossa folha de código lá no Visual Studio, ok? Observe bem se você tá no formulário certo, aqui no esquerdo ele tem um formulário que eu tô trabalhando com o formulário cadastro, caso você tenha mais de um, certifique-se que você está no formulário que você vai trabalhar, o formulário que você vai abrir esse código hoje, ok? Confirmou? Beleza. Observe que aqui em cima nós temos duas caixinhas, ok? Uma tá com o nome do botão porque na aula passada a gente tava mexendo nisso, então ficou aqui e o evento. Aqui onde tá o nome do botão ou o nome que tiver no seu formulário, pode ser que tenha aberto diferente pra você, você vai clicar pra expandir, ou seja, na primeira caixinha que tem aqui na sua folha de dados e você vai procurar o nome do seu formulário. No caso, ele vem com o nome inglês que é form, né? Ele não vai vir escrito formulário. Então, você clica em form, ele automaticamente vai criar uma sub aqui de carregamento, é lembrando que tá tudo em inglês, então fica atento aí a tradução, é carregamento do formulário. Então, observe que aqui em cima ficou em e aqui em cima em aqui do lado direito ficou em que é o procedimento e objeto, ok? Se eu trocar o objeto, for aqui pro botão, por exemplo, ele vai atualizar ali em cima. Vamos botar lá pro formulário. Tudo que eu escrevi aqui agora, ele vai executar no carregamento do formulário. Como meu objetivo é fazer o formulário saudar o usuário pelo nome, eu preciso que meu formulário tenha uma forma de armazenar o nome do meu usuário, até porque eu não sei qual vai ser o nome do usuário desse formulário. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar uma variável. A variável é uma palavrinha chave que a gente cria, que ela recebe um valor que a gente vai especificar no código. Então, pra chamar a variável, eu digito din, é como se eu tivesse gritando, ó, variável, entendeu? Eu tô chamando a variável. Eu abro espaço e crio qualquer nome pra essa variável. Como o meu objetivo é obter o nome do usuário, eu vou chamar essa variável de nome. Acabou? Não acabou. Eu preciso especificar que tipo de variável é. Essa variável é um texto. Texto aqui a gente chama de string. Então, eu aperto espaço, boto s pra dizer é, nome é, eu aperto o espaço e escrevo string. String é uma variável de texto que também recebe código e outras coisas que a gente vai trabalhar ao longo das aulas, OK? Então, tô dizendo que nome é uma string. Aperto enter, ele criou a variável. Agora eu preciso que nome receba o nome do usuário. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou chamar um comando que tem aqui no VBA que é chamado de que é uma caixinha de texto que abre na tela do usuário que permite que o usuário escreva qualquer informação ali e eu consiga capturar através de uma variável. Como é que eu chamo uma é parecido com a mensagem box. Primeiro eu vou especificar que essa informação precisa pra variável, então vou escrever o nome da variável primeiro, logo depois de chamar ela, então escrevo aqui nome e aperto igual pra indicar pro VBA que a variável tá recebendo um valor aqui e agora sim eu chamo esse objeto essa ferramenta que a gente aprendi nessa aula que se chama input box, OK? A input box é uma caixinha que abre pra poder inserir informação e agora eu preciso especificar as informações que vou ter nessa caixinha que vão aparecer pro usuário. Então, vou abrir um parêntese, quando a gente abre parêntese, a gente preenche as propriedades eh desse comando e aqui embaixo você já percebe que na caixinha amarela ali ele tá indicando pra que que serve cada campo antes da vírgula que eu já vou explicar pra vocês. Então, o primeiro campo é prompt. Prompt o quê? É a mensagem. Mensagem é texto. Então, se é texto eu abro aspas. Eu abro aspas e escrevo digite seu nome. Fecho aspas e aperto vírgula. Agora ele pediu título. O título também é outro texto. Eu abro aspas e boto qualquer coisa como identificação. Identificação. Fecho aspas. Ele tem mais opções ali, mas não me interessa mexer nisso agora, que é a posição e outras coisas que não são interessantes pra gente, porque a gente não tá preparado pra mexer nisso nessa aula. Então, eu fecho parêntese e só mexi nessas duas propriedades e aperto o enter. Já temos uma sequência aqui que funciona, mas o objetivo final é aparecer a mensagem com o nome do usuário. Então, depois de eu criar variável aqui em cima e logo embaixo, eu chamar um comando que captura o nome digitado pelo usuário, agora a ordem natural das coisas e é importante que você sempre escreva sua macro na ordem, é chamar a mensagem box pra exibir essa informação. Lembra da aula passada? Então, vamos lá. Eu vou escrever msg box aperto espaço. Eu abro aspas pra digitar um texto, vou botar aqui como eu não sei o gênero ou identificação da pessoa, eu boto boas vindas, eu aperto espaço, por que que eu tô botando espaço aqui depois do boas vindas? Porque eu vou juntar com a informação da input box, se não tiver um espaço entre as duas informações, ele vai colar as letras, então fica atento a isso, ok? Cê vai entender depois que o código foi executado. Eu aperto espaço e agora eu quero colocar o nome da pessoa. Então, eu aperto espaço novamente, eu aperto a letra de E comercial no meu teclado, que é esse aqui, aqui, aperto espaço e eu vou colocar a variável nome, ok? Só descrever a variável aqui, ele já vai completar com o nome da pessoa. Se eu quiser botar um ponto, eu faço a mesma coisa, eu boto espaço, eu boto o exim comercial, abro, dá um espaço, abro aspas, espaço, ponto de exclamação, fecha o espaço, pronto, já tá pronto. Vamos botar mais coisa na nossa message box? Eu vou apertar vírgula, ele vai pedir o estilo da message box, já viu que seu Windows tem várias janelinhas de texto? Aqui também é possível. Eu quero aqui uma janelinha de informação, então vou procurar aqui ó, VB information. Depois você fica explorando as outras que tem aqui, tá? Fica mudando bastante depois de terminar essa aula pra você ver os estilos que tem disponíveis. Bota pra mim ó, VB information, eu aperto vírgula e ele vai pedir o título da janelinha. Eu vou abrir a aspas e vou escrever olá um ponto exclamação e fecho aspas e aperto o enter pulei a linha, OK? Preste muita atenção na ordem que eu fiz porque a ordem é importante quando você constrói um código, ele precisa fazer sentido. Eu não posso chamar se não tiver a variável. Quando eu vou abrir o formulário, ele primeiro vai executar essa linha aqui, ele vai criar variável, depois ele vai abrir a pra só então ele exibir a caixa de texto com esses parâmetros. Se ficar dúvida, deixa nos comentários, beleza? Aqui tá pronto, vou voltar lá pro meu vou mudar o modo de exibição aqui pra modo de exibição de formulário, clica nele e voilá, ele abriu um putbox, ele já criou a variável e já tá chamando inputbox. Se eu botar meu nome aqui, vou botar aqui ó, Elias e apertar OK. Olá, boas-vindas Elias. Pronto, você executou o seu primeiro comando com variável. É importante que você entenda a lógica do que fizemos aqui hoje porque isso é extremamente importante pra você fazer códigos mais complexos. É dificilmente você vai pegar um trabalho que você não utilize variável ou o conceito, os conceitos que a gente trabalhou aqui hoje, beleza? Dicas, sugestões, opiniões, deixem nos comentários, aguardo você na aula três pra gente ver mais alguns conceitos. Meu nome é Elias Ribeiro, a fim desse vídeo que a gente tem algumas recomendações. Um grande abraço. olá, olá! olá, olá! olá, olá! olá, olá! Transcrição e Legendas Pedro Negri